E as licitações para as parcerias público-privadas já estão previstas para o ano que vem. Ferrovias e rodovias que cortam o Brasil vão ganhar manutenção, duplicação e novos trechos. A reportagem é de Maraquenup. Homens trabalhando, máquinas na pista. Em breve, em várias estradas do país, esta vai ser a cena mais comum. Os principais eixos rodoviários vão ser duplicados. Serão 7.500 quilômetros. Um investimento total de R$ 42 bilhões. Desses, R$ 23,5 bilhões vão ser investidos nos próximos cinco anos. As obras vão atingir diretamente oito estados e nove trechos de rodovias, como a BR-262 entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e as BR-116, 153, 101, 163, 267, 060 e 050. E a BR-040, que liga os estados de Goiás, Minas Gerais e o Distrito Federal. Isso aí é um grande caminho para acelerar o desenvolvimento e o crescimento econômico. Tomando o próprio exemplo, grande parte do sucesso da China está construído com um alto índice de investimentos no setor de infraestrutura. O modelo adotado para as rodovias será o de concessão. O governo vai delegar às empresas privadas a gerência e a execução das obras. Em contrapartida, as empresas poderão explorar a atividade, em condições ainda a serem detalhadas no ato da assinatura do contrato, previsto para o ano que vem. Vão ter empresas que vão se responsabilizar e vão ter financiadores que vão se propor a financiar o programa. A seleção da empresa concessionária vai ser pela menor tarifa de pedágio. E o pedágio só poderá ser cobrado quando 10% das obras estiverem prontas. O país também quer entrar nos trilhos. Serão construídos 10 mil quilômetros de ferrovias em cinco anos. As obras vão atingir 14 estados e os principais trechos são a rodovia de integração centro-oeste, de Campo Norte, em Goiás, a Vilhena, em Rondônia e a Ferro Anel, de São Paulo. Trechos importantes como Belo Horizonte e Salvador, Rio de Janeiro e Vitória serão reformados. É essencial para a integração entre os estados do sudeste, para consolidar o Espírito Santo como um polo logístico do Brasil. De acordo com o programa, o modelo de contratação será o de parceria público-privada. O governo vai contratar a construção, a manutenção e a operação da ferrovia para a primeira etapa, que é de cinco anos. Neste período, os investimentos serão de 56 bilhões de reais, mas, no total, estão previstos 91 bilhões de reais para o setor em mais 25 anos. Isso, sem dúvida nenhuma, se reflete na capacidade do país responder economicamente, tendo uma infraestrutura que responda à demanda econômica do país. Isso também reflete nas cidades brasileiras. Além, não adianta nós avançarmos no nível de infraestrutura dentro das cidades sem que também tenha a interligação das cidades brasileiras através dos diversos modais, sejam eles rodoviários, ferroviários, hidroviários, enfim, nós tenhamos essa malha funcionando. Ainda pelo programa, a empresa pública Valec vai comprar a capacidade integral de transporte e fazer a oferta pública dessa capacidade. A pretensão do governo é assegurar o direito de passagem dos trens em todas as malhas para reduzir o custo da tarifa. Esse modelo de concessão ao menor preço significa você abrir, além dos recursos do governo, alavancar investimentos, mas pensando no bem das pessoas no sentido que elas paguem o menor preço possível com boa qualidade.